a cabeça de escanteio vai fornecer da equipe da portuguesa lançamento na área o toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL da Portuguesa a luta vai na frente aos sete minutos do Banho del É dele de Luiz Ricardo Na cobrança descante O feito por Marco Antônio Bola ali no primeiro pau O toque de cabeça feito ali do Luiz Ricardo Porque todo mundo Pegou por debaixo da bola E ela morreu dentro do fundo do saco Já saiu na frente Um para a portuguesa O zero para o gargantino Gol de Luiz Ricardo Rodada que venceu o Guarani Nesse mesmo estádio no time dele Olha a briga boa ali do Jair Conseguiu dar o passe Ali na direita para o Ananias Vem em velocidade Vem na jogada Bateu para o gol direto E defendeu o goleiro A sobra Gol Da portuguesa Amplia vantagem no placar Aos 35 minutos do primeiro tempo E é dele É de Edno para ampliar a vantagem no placar A briga foi boa ali do Jair Que fez o primor Conseguiu ganhar na força Deu o passeio ali para o Luiz Ricardo E na ultrapassagem Feito o Ananias Tentou cruzar o mesmo Com o baixo O goleiro até tocou nela Mas tocou na sobra A disparada em velocidade Ali na porta esquerda É para o Ananias Olha o Ananias veio Na ultrapassagem Feito o Marcelo Contra o meu cruzamento Com o baixo Tentava bater o Jair A bola fica no rebote Gol Balusa Aos 14 minutos do segundo tempo Balusa faz o terceiro gol Na cima do Bregantino 3 a 0 Dentro do Canidé A jogadaça ali agora Em cima Golpe da equipe da portuguesa Edno Botou a bola na ponta esquerda Lá para o Ananias Ananias veio ali Veio a ultrapassagem Feito do Marcelo Cordeiro Fusou por baixo Apareceu no Jair Força dali a defesa Agora vai ficar com a sua Equipe da Lusa Ali na Dá o passo para o Henrique Que faz o lançamento Que bolão Na frente É para o Marco Antônio Rolão O passo Olha a chance do gol vai marcar Gol Da portuguesa 4 a 0 4 a 0 Primeira rodada E gol Na estreia do Brasileirão Da Série B de 2011 Por 4 a 0 Fazendo efeito Aqui a equipe da portuguesa Olha o Ivo ali Chegando na esquerda Disparando em velocidade Ganhou na frente Olha o cruzamento Na área Gol Da portuguesa E é gol Contra no Canindé Vai lá Jogada ali na esquerda Do Ivo Que dispara Em velocidade Ganhou na frente Fez o cruzamento E o toque Contra o próprio gol Foi do zagueiro Felipe Da equipe Do Cagantino Não tem nada A ver com isso Comemora os torcedores Da luta Na goleada Perfeita Por 5 a 0 Dentro de casa